Um saludo a todos com a paz do Senhor Estou muito feliz por estar aqui na casa do nosso Deus Junto com meus companheiros de ministério, mesa diretora, os pastores regionais, os demais ofreiros E poder rever alguns irmãos e algumas irmãs, servas e servos do Deus Altíssimo Somos gratos ao Senhor, louvando ao nosso Deus, adorando ao Senhor dos senhores e reis Pela vida do nosso estimado irmão, amigo, companheiro de ministério Que nesta data, neste dia inclusive, está entregando mais um ano de vida Estimado pastor, deixo para a vossa meditação sobre tudo que devem falar As orações que foram feitas, o salmo de número 90, versículo número 12 Deus ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos um sábio coração Deus possa continuar cruzando a sua vida Abençoando a sua indígena esposa, irmã Rosimei Que cozinha muito bem Só depois chegar aos 80 vai ficar mais difícil A nossa linda e Sofia E irmã-mãe, eu vi aqui, irmã, madame fiada É um prazer de ver a senhora Deus abençoe poderosamente Você tem uma família abençoada Deus abençoe poderosamente, irmão, diz Jesus Meus amados irmãos, foi-me concedida a oportunidade Para passar, trazendo a palavra do Senhor Nesses rápidos minutos Eu não vou pregar os 20 minutos que me foi dado Até para nós A gente vai ter uma palavra para o seu coração Nessa noite Ouvindo o pastor Isaac Este belo conjunto Campeões da fé No transcorrer do culto A minha mente foi levando para um texto bíblico Os demais louvores que foram abençoados Falaram de vitórias, de lutas De que Deus está conosco Então esse texto veio ao meu coração E certamente foi uma abordagem diferente Para as nossas almas nessa noite Salmos de número 20 Salmos de número 20 O versículo de número 7 Salmos de número 20 O versículo de número 7 E quando você vai abrir a palavra do Senhor Eu estava ontem meditando nesse texto Inclusive Ao ler esse texto Veio a minha mente Eu estava descansando na parte da tarde E despertei com esse texto E para falar sobre guerras Falar sobre guerras Hoje nós temos duas guerras eminentes em nosso planeta Que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia E agora nesta última semana A guerra que está acontecendo ali No Oriente Médio Entre Israel e o Hamas Com a possibilidade de outras Outras personagens serem inseridas nesse texto E comecei a meditar no versículo 7 Nesse texto que está aí projetado Também está na sua Bíblia Que assim diz Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus E eu gostaria Por favor Com a sua linda voz Bem forte e bonita Digamos juntos Esse texto com alegria Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus Glória a Deus É muito gostoso mencionar A Bíblia Sagrada É muito bom recitar A palavra de Deus Campeões Campeões Nós somos mais que vencedores No poder de criar O nome do Senhor Jesus Certamente Do irmão e minha irmã Você poderá estar travando Alguma guerra na sua vida Alguma batalha Em qualquer dimensão Da história Da sua vida Nessa terra Talvez na parte conjugal Talvez lutas interiores Problemas do trabalho Problemas da igreja Não importa quais sejam As situações Em que você está passando Eu tenho uma palavra Para o seu coração Confia inteiramente em Deus Você deve fazer a menção Constantemente de Deus Em sua vida Porque Ele é o seu escape Ele é a rocha Que você está firme E que você está levando Para a bandeira E cantar o hino da vitória Deus é o seu refúgio Deus é a sua fortaleza Deus é o seu socorro Na hora da angústia Não desabri Ele é esperança Para a igreja Haja a minha fé Venha onde vier Me insune O nome do Senhor Nosso Deus Eles morreram em carros Outros sem cavalos Mas nós Nós faremos menção Do Deus de Adraão Nós faremos menção Do Deus de Isaac Nós faremos menção Do Deus de Israel Nós faremos menção Do Deus de Moisés Ao qual abriu Um mar vermelho Quando não havia solução Quando não havia esperança Eles confiaram em Deus Aleluia Aleluia Se você está aqui Para adorar a Deus Você já experimentou A sua doce presença Se você está aqui Para bem dizer ao Senhor Você já sentiu A sua graça O poder do seu Espírito Santo Aleluia Inundando o seu ser Nós faremos Menção Do nome do Senhor Quando o texto diz Que uns confiam em carros Ou nos confiam em cavalos O texto está querendo nos dizer Historicamente Na época Do nascimento de Israel Dos povos antigos Que quantos mais cavalos Quanto mais carros Eles construíam Maior era o poderio bérico Era o poderio militar Dessa nação Inclusive Há uma lei Há uma lei Há um texto sagrado Em veterinômio Em que Deus orienta Aos reis Aos futuros reis De Israel Que não possuíssem Muitos cavalos Que não possuíssem Muitos carros Era um reino Teocrático Onde Deus Comandava O povo Onde Deus Orientava O seu povo Através Dos seus profetas E dos seus sacerdotes Mas um dia O povo Quis o rei Deus deu A Saúl Depois de Saúl Veio Davi Davi e Salomão Salomão Possuiu Muitos cavalos Mas Salomão Possuiu Muitos carros Embora em sua época Houve uma paz Serena Sobre a terra Porque o seu pai O rei O professor Davi Foi um grande Guerreiro Foi um grande soldado E lutou Muitas guerras Para o povo De Israel O que Deus Quer dizer Para o povo De Israel É que eles Não possuíssem A sua fé Nos cavalos É que eles Não retivessem A sua fé Nos carros Mas se confiassem Interamente em Deus Meus amados irmãos E minhas amadas irmãs Exatamente a luta Que você está inventando A palavra de Deus Está no seu coração Nesta noite festiva E abençoada Pelo Senhor É que você tire A sua mão É que você tire A sua capacidade De administrar É que você Dependa Totalmente Exclusivamente De Deus É que você Não se escribe Em seus próprios Conhecimentos Mas que você Tribute a Deus É a honra Glória É o louvor Aleluia Deus Peleja Pela sua igreja Enquanto eu estou Pregando Venha aqui A minha mente Quando o povo De Israel Estava afastado De Deus Deus levanta A Gideão Para que Gideão Limpere O povo de Deus Contra Um exército Inimigo Revolvou-se Trinta e dois Mil homens Armados Aleluia Deus queria Glorificar O nome dele Deus queria Que o seu nome Fosse exaltado E não o nome Do soldado E não o nome Do homem É do líder Deus as vezes Irmãos e irmãs Ele quer Bonificar O nome dele Na sua vida Mas você quer Agir nas suas mãos Você quer Articular Armamentos Para o Deus Agir Seu favor Dependa Exclusivamente De Deus E não se assuste Se for Vem por Acontecer Alguma coisa Que vai Contaliar A sua mente Ou a lógica Humana Trinta e dois Mil homens Deus separa Vinte e dois Só restam Dez mil Isso não Não está fazendo Bem a Deus Ainda Deus tira Nove mil e setecentos E ficam Só trezentos homens Ele pode Consumir uma guerra Trezentos homens Lutar Com uma multidão Que eram Comunicar com outros É Deus Trabalhando Em favor Daquele Que merecera E o pior Que põe Na mão deles Buzinas Cândalos E tochas Acesas Você não entendeu Coloca na mão Dos soldados Buzinas Cândalos E tochas Acesas Dependa Exclusivamente De Deus Espere Em Deus Já tive situações Em minha vida Nesse pequeno ministério Que eu tenho Já há mais de Trinta anos Em que eu não vi A solução Para mim Certamente Se já os companheiros Aqui estão Na minha retaguarda Já passaram Aqui está Pastor Isaac Um homem muito Experiente Pastor Carlos Matias Pastor Osatio Homem de Deus Já passaram Por situações Em que pareciam Não ter mais solução Mas nesse De repente Nós começamos A buscar a Deus Começamos a entrar Diante de Deus E no mundo Nada Deus dá Deus dá o escape Deus dá a vitória Deus derrota Esses 300 homens Com cántanos Com puzinas E com tochas Açando as mãos E derrota Os inimigos Do Senhor Deus Às vezes faz Coisa Que nos Que nos Deixe Estupendo Que nos Deixe Espantado Como é que Deus fez isso A Bíblia diz O apóstolo Paulo Asterê Nós formamos Porque Deus Faz Muito mais Do que Nós pedimos E do que Nós pensamos Para concluir Aqui a nossa mensagem Outro texto Que vem aqui A minha mente Uma forte nação Circunda É Jerusalém Com uma multidão De exército Cerca a Jerusalém Aleluia Isso está escrito Em segundo Crônicas No capítulo Trinta e dois O rei Sennacherib O rei Nascila Com a sua Pomba Com o seu Poder Existem situações Preciso Luiz Que os exércitos Vêm até nós E nos Vejam com medo Sim O crente Também sente medo O crente Também sente Pagô Sentir medo Irmãos Não é problema Não é pecado O sentir medo Faz-nos Ficar alerta Sentir medo Podem ficar Preparados Para a batalha O rei Sennacherib Manda Capitão E o exército Soltar de Deus Quem é este Deus Que vocês estão Armando Vocês não viram O Egito Como nós Destruímos o Egito Quem é o meu Jeová Que vai lhe dar Vocês O rei O rei Ezequias Começou A buscar a Deus Com o profeta Isaías Com o que é isso Que o crente faz Quando está A instruação Embaraçosa Quando está Em situação Que não tem O caminho Para prosseguir Às vezes Não vai O maluço O fim Do túnel Para nós Mas a Bíblia diz No salvo De número 112 E o versículo 4 Aos justos E nasce Luz As trevas Até lá No menos E eu E você Iremos Passar Por momentos No menos Mas tenha certeza Nós faremos Venção Do nome Do Senhor Nosso Deus Ele vai Terrigar Nas nossas erras O profeta O rei Ezequias E o profeta Isaías Foram orar A Deus Poderam Clamar Ao Senhor Enquanto Estavam Clamando A Deus A oração Destes homens Chegaram No trono De Deus E Deus Descolibilizou Um anjo Deus Descolibilizou Quantos anjos Irmãos Quantos anjos Irmãos Basta apenas Um Basta apenas Um olhar De Deus Basta apenas A palavra A parte de Deus A sua vitória Vai vir Para o louvor Da glória No nome do Senhor Deus então Enquanto O seu anjo A bebo E mata 185 Soldados Assírios E eles Fogem Sem que o povo De Deus Levantasse Uma espada Se quer Porque nós Não confiamos Em carros Nós Não confiamos Em cavalos Mas nós Faremos Pensão Amando O nome do Senhor Nosso Deus Amém E agora Encerra As minhas Faladas Dizendo No texto De Jeremias Capítulo De Lutreis Quero trazer Memória O que me dá Esperança Meus irmãos E minhas Irmãs Passamos Tempos Difíceses Tempos Turbulentos Em que cada um De nós Passamos Por lutas Diversas As vezes Luta por nós Mesmos Nossos sentimentos Ficam ali lutando Contra a nossa razão Contra o espiritual Há uma guerra tremenda Nunca se viu Nos dias Que estamos vivendo Principalmente Após a Covid-19 As pessoas Sofrendo Da ordem Psicológica E ordens Emocionais É perversão É transformos São traumas Coisas tão terríveis Inclusive No nosso meio Pessoas que até Como cristãos Tiram a sua própria vida Sem esperança O conselho De Deus Através da sua palavra Nessa noite É que você faça Sempre menção De Deus Nunca diga Eu não vou conseguir Não vou conseguir No poder do nome Do Senhor Jesus Nunca diga Eu não posso Diga Eu não posso É verdade Mas com Deus Eu tudo posso Porque Ele me fortalece Tenha palavras De âmbito Para você mesmo E tenha palavras De âmbito Para aquelas pessoas Que estão sem esperança Porque você É o instrumento Da parte de Deus Para falar palavras De esperança Palavra de ânimo Aleluia Deixa Deus usar A sua boca Para abençoar Quem está ao seu lado Diga por favor Pedagogicamente Para o nome Que está ao seu lado Aleluia Deus está contigo Aleluia A sua vitória Virá No poder do nome De Jesus Para isso Senhor Abra a sua corpinha Abra a sua corpinha Diga A vitória é nossa Pelo poder E há Quando o nome Para o Senhor Jesus Traga a sua mente Aquilo que te dá esperança E nessas horas De desconforto emocional Nessas horas De lutas Nessas horas De dificulações Nessas horas De incertezas Olhem para cá Por favor Nessas horas Em que o sistema Político Em que o sistema Com um dano Está de mal Para pior Nessas horas Em que se ouve De guerras Em que o rumo De guerras O que o crente Faz O crente Não murmura O crente Não reclama O crente Só adora Porque ele sabe Que ele tem crido E que ele é Poderoso Para fazer Muito mais Do que nós Pensamos Imaginamos A nossa Convicção A nossa Fé Não está Nas coisas Nessa terra Aleluia A Bíblia diz O apóstolo Paulo Nós perguntamos Os filipenses A nossa mente Está nos céus Pensando nas coisas Que estão de cima Mas enquanto Chegamos aqui na terra Meus amados irmãos Nós somos cidadãos Da terra Mas não estamos ligados Com o sistema Estão mudando Porque a nossa mente Está em Deus Aí vai perceber Aí vai perceber E o que tu persiga Para que agora Que acabe Vai faltar E falte Uma coisa Eu tenho certeza O Senhor Nosso Deus Vai fazer parte Da minha boca Eu vou mencionar O nome dele Porque o mundo Já vindo Justo Desamparado E nem a sua Descendência Mendigar o pão Use a sua boca Use a palavra De Deus Há poder No nome de Jesus Há poder Na palavra do Senhor Nós não podemos Mas Deus pode Não temos força Mas Deus nos capacita E nós Venceremos No poder Que há No nome Precioso De Jesus Se você tem isso Levante a sua mão Poder An� around Amor Siga Amor